Nós estamos tendo um período de elevação inflacionária que já estava previsto, todo ano acontece esse processo, ele é sazonal, portanto, mas tem a ver também com condições meteorológicas. Então, esse ano, nós temos menos chuva e isso fez com que subissem alguns produtos, principalmente hortifruti e grangeiros. Março subiu, abriu também, mas já começa a baixar o hortifruti e grangeiro. Então, a boa notícia é que, seguindo a trajetória de todos os anos, você tem dois meses de pressão inflacionária e, em seguida, a inflação começa a recuar. Então, eu posso dizer que os indicadores demonstram que a inflação já começou a recuar, de modo que maio e junho ela será mais baixa. É claro que sempre tem algum produto que tem uma sazonalidade ou que está na entre safra que poderá subir, porém, a maioria dos produtos estará reduzindo o seu preço ao longo dos próximos meses. Não há nenhuma mudança nos critérios de avaliação da inflação. O governo não está estudando mudar os índices ou os critérios de avaliação da inflação. Não sei quem tirou essa ideia, mas ela não procede. Quem faz isso é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que retiram alimentos e combustível do índice principal. Nós não fazemos isso e continuaremos da mesma maneira, usando os mesmos critérios. Ministro, mas o senhor fala que a inflação está caindo, mas as expectativas estão subindo. O Focus mostra aí um estouro da meta. O que o senhor pode comentar sobre isso? É muito pessimismo ou muito otimismo do governo? Nós temos que diferenciar entre a inflação em 12 meses. Quando você pega a inflação no seu pico, no período mais forte, aí em 12 meses ela pode até ultrapassar os 6,5%, que é o nosso limite máximo. Só que depois ela diminui, ela arrefece e eu tenho certeza que nós vamos terminar o ano dentro do limite de 6,5%. Não vamos ultrapassar o limite de 6,5%. Vamos voltar a conversar daqui um mês e meio, dois, e vocês verão que nesse momento a inflação já estará num patamar mais baixo. E é assim que acontece todo ano. O ano passado aconteceu a mesma coisa, o ano retrasado aconteceu a mesma coisa. Ministro, eu estou aqui embaixo. O próprio negócio, esse novo sistema vai eliminar alguns gargalos, vai diminuir o custo do crédito? Ah, não, você está falando agora do Cisco Max. Então, o Cisco Max, ele vai eliminar a burocracia. Para o exportador, por exemplo, ao invés dele apresentar várias planilhas para vários ministérios e vários órgãos, ele vai preencher apenas uma planilha e será eletrônica. Então, desburocratiza completamente, simplifica para o exportador e também para o importador. Esse é o objetivo. Aliás, esse sistema permite que o exportador veja exatamente onde é que está a tramitação do procedimento dele. Ele não precisa ir ao órgão, basta que pela internet ele veja. O meu processo já caminhou, já passou da área sanitária, já está chegando na alfândega, na aduana. E com isso, nós queremos simplificar a vida do exportador e do importador, reduzir custos, reduzir a burocracia e agilizar o comércio exterior. Ministro, na questão do controle da inflação, o governo pode aumentar a participação de álcool, anidro na gasolina, exatamente para tirar um pouco da pressão de preço sobre os combustíveis nos próximos meses? Isso está em estudo? Sempre é possível, mas nesse momento não estamos cogitando. Hoje, a mistura é de 25%. E nós agora estamos no período em que o etanol aumenta a sua produção. Nós estamos começando a safra do etanol. E quando entrar esta safra, vai reduzir o preço do etanol e o preço também dos combustíveis. Isso vai ajudar a baixar a inflação. Isso vai acontecer em maio e junho. Entre maio e junho, nós teremos o menor preço de etanol e, portanto, o menor preço da gasolina. Alguma medida sobre preços já administrados, ministro? Os preços já administrados têm uma dinâmica própria. Os preços já administrados seguem uma dinâmica própria. Eles sofrem alguns ajustes ao longo do ano. Cada preço tem a sua regra específica, não é? No caso hoje de energia elétrica, nós temos um aumento um pouquinho maior por causa da questão das chuvas. Os aumentos estão sendo anunciados, já estão sendo praticados. Mas é assim, todo ano tem algum vilão na história da inflação. Mas o importante é que seja apenas um vilão e os outros preços possam flutuar e caírem ao longo do tempo, de acordo com a sazonalidade. Obrigado.